Oi, aqui é a C.S. Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mas antes, se ainda não for escrito aqui, já se inscreve, deixa seu like e um comentário embaixo pra mim Não siga lá no Instagram, já segue a arroba C.S. Sims e no TikTok é arroba The Sims by Clara Bora pro episódio 3 de Trashbag Dad, o pai preguiçoso E bom gente, estamos aqui ainda, da onde eu parei, as meninas nem chegaram ainda da escola Meu Deus, meu Deus que tá um temporal do lado de fora Mas as meninas não chegaram ainda da escola e chocando um total de zero pessoas, eu ainda não recebi nada de aluguel Nada, a gente tá no limbo, tá tudo completamente bugado, eu já não tenho mais máquinas de lavar, de secar, sei lá o que que é isso Temos que comprar Playstation do Rui Temos que comprar varal de estender roupa pra gente poder secar as roupas, porque roupa é o que não falta Temos aqui um cesto praticamente cheio de roupa Ih não, não posso botar ele pra limpar não O que que você pode fazer, Trash, enquanto você espera suas filhas, você pode ver a TV Você não tem videogame ainda, mas logo a gente vai providenciar, tá bom? Eu tava vendo aqui se eu conseguiria bisbilhotar do lado de fora, sabe? Por fora a casa Quando a gente já dá um bisbilhotado e já descobre o segredo pra não ter que passar por uma tela de carregamento E entrar na casa, enfim Eu achava que não dava pra fazer isso de descobrir pela porta quando não tivesse ninguém em casa Ai meu Deus, meu celular tá tocando Alô você, Catarina foi pega jogando no telefone quando deveria estar prestando atenção na lição Um aviso deve bastar, só tem essa opção, não acho que era o que ele falaria, mas só tem isso Mas enfim, sobre aqui Quando a família estivesse em casa, eu achava que dava pra bisbilhotar logo da porta Ô gente, confronta a criança nova Mas não dá, porque eu tô vendo que tem gente aqui, ó Convidar pra passar tempo, tem como a gente visitar Quando não tem ninguém, não aparece isso Por exemplo, aqui em cima Tá vendo? Não tem ninguém em casa, então não aparece Mas, enfim, eu não tô entendendo essa expansão ainda, pra ser bem sincera Mas tudo certo, né? As meninas chegaram aqui E já que a gente não tem segredo pra poder ganhar dinheiro Vamos fazer a lição Ô Catarina, tá tensa demais Ah meu Deus, cortaram minha luz Meu aluguel tá atrasado Ah não Meu aluguel está atrasado A classificação da sua unidade caiu Sim proprietário pode vir confiscar objetos com pagamento Mas eu que sou dona Eu que sou dona, e aí? O que você vai fazer? Não entendi muito bem Eu não tenho dinheiro pra pagar a conta Mas tem como enviar exigência de aluguel Porque o pessoal não pagou Enviar exigência de aluguel no valor de 70 pra sair tangue Que sou eu Só tem como enviar pra mim Como assim? Se tá todo mundo atrasado, ninguém me pagou ainda Deixa eu ver o que acontece Botei pra ele vir Porque se der ruim, eu posso culpar ele Posso falar que você não sabe fazer nada Por isso que deu ruim Tem gente confiscando nossas coisas por sua causa Mas se der bom, parabéns pra você, trash Ah não tem como assistir TV Não tem como fazer nada agora Porque minha luz foi cortada Gente, que caos Maldição de novo Eu não tenho mais dinheiro Pra mandar gente pra curar a sua maldição na tua casa É outra casa já Olha, vamos ter que sair de casa Vamos ter que ir em algum lugar Eu não sei o que tem que fazer A gente pode ir No caso, aqui Aqui dá pra ir da minha casa direto Então pera Aqui, será que a gente não ganha alguma coisa De visitar esse negócio Não ganha nada Vamos lá com a Nina Vamos visitar Ver se der certo Porque, juro Eu preciso Fazer dinheiro E quando tava Quando eu abri o jogo, né Abri o save Eu descobri que alguém morreu aqui na frente Camille Soto A Camille Soto Ela era esposa Da Dominique Dessa daqui Que é uma inquilina nossa Daí eu fiquei meio preocupada, né Porque eu não vi esse momento Porque ela morreu aí Do nada, né Morreu Ou só apareceu ali A lápide dela Enfim Mas enfim Eu não sei Eu não sei mais o que fazer De verdade Eu preciso de dinheiro Eu vou ter que caçar algumas coisas aqui Pela cidade Ô gente Gosta Gosta de dança Vai E aqui é difícil de achar Tipo Sabe, ó Às vezes a gente consegue achar alguma coisa aqui pra cavar Mas não é sempre Não é igual tipo Willow Creek Que tem Por Willow Creek inteira Tem troço pra você pegar Tô dando uma olhada por aqui E realmente Gente Tem nada Tem nada Achei mais uma rã aqui Eu vou ter que começar A fazer alguma plantação Alguma coisa Porque realmente Não tem Não tem dinheiro O pessoal não tá pagando Não sei o que eu vou fazer Porque a Arabia a única falta de renda A gente também vai ter que começar A ir mais pra escola com ela Porque lá tem as telas, né Os cavaletes pra gente pintar E tal E poder vender E esse vai ser um dos jeitos Que a gente vai tentar Sobreviver Financeiramente aqui Porque com aluguel Tá difícil Ó tipo Trabalho com exigência de aluguel Alguém me pagou? Ninguém me pagou Não recebi Pagou 70 referente ao seu aluguel Gente Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Mas enfim Eu nem lembro mais O que que eu tava falando Eu sei que a gente vai ter que focar na pintura E tentar também plantar algumas coisas Com jardinagem Pra ver se a gente consegue dinheiro mesmo Enquanto ela tá procurando as coisas aqui Ah Isso que eu ia fazer Isso que eu ia falar pra você fazer Começar a A praticar esses negócios Eu comprei a bolinha pra você Né Vou te dar aqui Comprei mais o que? Eu não sei o que que é isso Eu vou botar aqui em casa Se eu soubesse que eu ia ficar sem dinheiro Eu não tinha comprado Mas enfim Tá aqui né Já comprou É isso Não tenho nem onde botar Porque se eu acho que se eu botar nessa mesa aqui Ninguém mais consegue sentar e comer na mesa Então realmente Eu tô um pouco preocupada Com o futuro desse pessoal aqui Ela achou aqui um cristal Quando ela cavou lá Que custa 24 Gente E ela vai pegar a RAM agora Tá andando até lá Não sei aonde Pra pegar a RAM Que deve custar 10 simoleons Deixa eu só confirmar Que se a gente ainda realmente não consegue É Não consegue bisbilhotar direto da porta Não queria ter que invadir Porque daí Vou passar por uma tela de carregamento Eu não queria isso Ela pegou uma RAM Abre de alustrada Que custa 10 Pra minha surpresa Ou não Mas eu vou vender tudo aqui 34 Ai gente Tá ruim Tá difícil Não vou mentir Vou vender meu copo Vale 5 Nossa Cada copo vale 5 Meu filho Vem aqui Enche tudo aqui agora Eu tava jogando tudo no lixo Eu vou vender os copos Aqui a gente já tem um negócio De bolinha de gude E eu tinha comprado outro Daí eu vou vender também Ó Mais 16 Essas peças eu não quero vender Porque eu quero que ela Ela ou ele também né Porque já que ele era a pessoa Que fazia manutenção daqui Eu queria muito que ele Tivesse a habilidade de mecânica né Pra gente poder melhorando as coisas Mas realmente No momento No momento Não dá pra ele Porque ele ainda é inútil Ainda assim Faltam 100 simoleons Eu vou ter que visitar Eu vou ter que invadir aqui alguma casa Vou invadir sozinha Torcer pra que eu ache mais de um segredo Na mesma casa Pra eu poder ganhar mais na mesma casa Porque faltam 101 simoleons Porque eu acho que a nossa conta tá 1137 A gente poder pagar a conta E voltar a ter luz né Essa é a minha primeira meta Bom Chegamos na casa Vamos invadir aqui Vou ter que passar por outra tela Ih eu fui na porta errada Não é possível Eu acho que eu fui na porta errada Era pra invadir a outra Totoca Gente e agora Qual era a porta que eu tava As duas tem que invadir Eu não quero passar por outra tela de carregamento Eu tô na minha casa ainda Aparentemente Que eu tô vendo a minha casa Se eu passar por outra tela de carregamento Eu desisto Eu vou passar Eu não vou não Não vou não Deixa pra lá Eu tive uma ideia Enquanto eu tava passando por esse tanto de tela de carregamento Eu tive uma ideia Eu acho que eu vou botar a Catarina A bichinha coitada Quase morrendo aqui ó No meio da rua Mas eu acho que eu vou comprar aquela vendinha Que veio no chefe em casa Pra Catarina E tentar botar ali na frente da nossa casa Começar uma venda de alimentos Sabe Um food truck na frente de casa Eu acho que eu vou fazer isso E juntar com a pintura Que é uma coisa que ela gosta Pintura seria tipo um hobby dela E a comida Ela tá vendo que não tá dando certo nada aqui O pessoal não tá pagando Meu Deus A gente tem o lixo Vou botar o trash bag pra procurar coisa no lixo Verdade Mas você Catarina Você pode dormir Coitada O que eu acho que vem aqui né Hum Só tem refeição Ah tem pechincha também Vem procurar pechincha Mas enfim É Como ela tá vendo que não tá dando certo O pessoal que tá aqui Não tá pagando muito bem Daí ela vai começar Tipo A fazer comida Pra vender mesmo Pra fora Eu acho que seria uma solução Que poderia passar Pela cabeça dela Nesse meio aqui De De condomínio Que a gente tá Tentar vender pro pessoal Que mora aqui Né Porque a gente vai fazer de casa Oi A gente encontrou isso mesmo Esse negócio é caríssimo Não é Não acredito Gente Eu vou seguir Eu vou aceitar A sorte que o jogo tá me dando Porque é só paulada Nessa série Por enquanto Tá sendo só paulada Só perrengue Veio uma luz no fim do túnel Eu vou aceitar Eu vou vender É lógico Nossa Eu não vou nem procurar mais nada Porque daí vai ser roubar demais Vai que aparece outro desse Enfim Você pode Vim Ele quer dormir Ele não quer tomar banho Eu ia botar ele pra tomar banho Mas se você quer dormir Pode dormir Nossa Deixa eu entrar aqui no modo construção de novo Pra eu tirar essa Essa caixa de correio daqui Que tava aqui no meio do caminho Eu peguei pra configurar o mod lá Né Mas daí não precisa mais Então você pode dormir Nossa Eu tô muito feliz agora Eu vou conseguir pagar minhas contas Assim que a Nina acordar Eu já vou botar ela aqui Pra pagar tudo logo Gente Todo mundo acordando Uma da manhã Morrendo de vontade no banheiro A Saori A Nina também Mas a Nina vai lá Antes de pagar as contas Uma da manhã Né Tipo A energia delas tá quase No máximo Isso porque a Nina Veio dormir com energia Super vermelha Ou seja Essa cama realmente É muito boa Saori Volta aqui Ela não precisa mais dormir Né Tipo Mas vamos dormir Só pro sono não ficar Descontrolado Pra nada sair do controle Aqui Agora eu tô feliz Assim Assim Nossos fundos Abaixaram Pra ir pra escola Eu vou procurar Até dessa verde Até combina com a vibe dela Então vou deixar verde Oh coitada Ela tá super mal Porque ela tá Não tá fazendo muita coisa Da cultura Tomarani Ela tem o traço Né Lá De provinciana Eu acho que deve ser esse Mas daí Tipo Ela tá toda Não tá conseguindo fazer nada Tá só tentando Né Fazer dinheiro Deixa eu aproveitar Aqui Eu vou dar o nome A minha barraca O nome vai ser Nina's Place E vai ser tipo Comidas da cultura Aqui desse mundo Então Não sei Não tem nenhum Que combine Exatamente Nenhuma logo Que combine Vou botar essa daqui Que combina com a barraca Pronto Daí depois a gente abre Pela primeira vez Quando a gente voltar Hoje da escola Gente Tudo aqui é péssimo Nessa casa Até a televisão É muito ruim Não sobe diversão Por nada Tá complicadinho Tá complicadinho Aqui Não vou mentir E ó Quem acordou E veio direto Fazer comida Nossa querido Você realmente hein Ai minha comida Tá estragada Que tava dentro da geladeira Gente Só causa Só caos Que acontece Vamos botar ela Pra tomar banho Ai recebi O aluguel Aluguel recebido Você recebeu Um total de 181 de aluguel De seus sins inquilinos Isso não inclui Aluguel de sins inquilinos Que estão com Aluguel atrasado Verifique o painel De meus negócios Pra saber quais sins inquilinos Estão com aluguel atrasado No momento Realmente 181 Não era pra gente receber isso Alguém tá com aluguel atrasado Daí Como que eu vou ver isso Verifique o painel Meus negócios É aqui Tem alguém O aluguel atrasado Aqui Que dá pra ver Meu Deus Olha o que ela acha Tamanho pequeno Comodidade Desejável Ambiente decente Mas é só o ruim Gente Não tô entendendo Olha só O contrato do primeiro aqui É ela Opa Primeira É Airi Ogawa Do segundo Também é Airi Ogawa Como assim? Vou te despejar Vou despejar injustamente Porque Como assim que você tá em dois? Como assim? Não tô entendendo Daí ela saiu dos dois Enfim Deixa eu ver dos outros As regras estão todas inativas De novo Eu tinha botado tudo Pra ficar ativo Mesma coisa Tive que ativar tudo agora De novo Vamos preencher Vaga dela Deixa eu ver Tem gente querendo pagar 121 Vou botar 121 De aluguel 121 Aluguel máximo O desse é 137 Então eu vou botar pra você 121 Maravilhoso Realmente ele aluga dois Como assim? Isso é algum bug né? Eu não tô entendendo mais nada Porque realmente Só temos três Pra alugar Esse daqui Esse daqui E o de cima Que é o da tia E o Saitan Que é o sim proprietário Que é a gente Ai olha Eu não vou mais esquentar minha cabeça Tentando entender essa expansão Sabe? Vamos só esperar Assiste sua televisão aí Pra você melhorar Sua diversão Se exercita Às vezes é melhor Fazer uma dança Um pouco antes De ir pra aula né? Pra exercitar o corpo Um pouquinho Acho que deve ser bom pra ela Enquanto isso Deixa eu ver Se ele consegue vir aqui Ah Tem condição excelente Já E aqui Faz inspeção Eu não sei se é só adulto Que pode fazer Porque eu botei ela pra fazer E não deu em nada E o pessoal tá achando A manutenção ruim Deixa eu ver Se com ele fazendo Se muda alguma coisa Eu não sei Mas aqui ó O negócio de água Tá totalmente operacional E esse negócio aqui também Totalmente operacional E eu acho que são as únicas coisas Que precisa ter Pra funcionar direito aqui Bom Botei a Nina aqui Pra vir comer alguma coisa Rapidinho Pra tentar melhorar um pouco O mood dela Ela já tá um pouco mais feliz Tá vendo? Daí que a gente já vai pra escola Também E a Saúria tá triste Por que, fia? De sentir falta Da comunidade Tomarani Gente Tá todo mundo mal Eu tô falhando Nisso com vocês A gente vai fazer Hoje é quarta No final de semana Eu queria fazer Algum evento Alguma coisa Porque eu sei que tem Eu não sei quais são Assim de cabeça Mas eu sei que tem Eventos Tipo pra Né Convidar o pessoal E tal Aqui os inquilinos Né Então vamos fazer No final de semana Mas enfim Bora agora acompanhar A Nina na escola A Saúria também já tá indo Então bora lá Chegamos na escola Deixa eu já ver se tem Ela precisa se exercitar Na esteira Deixa eu ver aqui Tem uma academia? Tem, tem, tem Aqui ó Tem se exercitar aqui Testar os limites Por que que ela não consegue ir? Também tá com aquela porta Que só pode ir Quem pode? Só pode ir Pessoal autorizado Não Vem até aqui Deixa eu ver se dá certo Você indo até lá primeiro Mas enfim Ela me passa essa vibe De quem gosta de treinar E tal Então a gente pode até arrumar Alguma atividade extra Pra ela fazer depois Ah, eu acho que alguém pegou A esteira que eu tinha Botado ela pra usar Mas pode vir aqui nessa Então Ah não Sai daí Ô gente Que saco Então vem usar isso daqui Exercita O que que tá pedindo Na esteira Né Mas enfim Vou fazer o que? Enquanto ela tá lá Eu vou dando uma olhada Aqui no pessoal Que estuda com a gente Pra ver se tem alguém Interessante pra ela Né Coitadinha Já tá tudo dando errado Na vida dela Pelo menos um romance Ela podia viver A maioria do pessoal Tá aqui na verdade A maioria Essa daqui é a Hannah Essa daqui é a Luna Vila Real E se você der uma apresentada Pra Hannah Depois hein Uma apresentação amigável Deixá-la já na lista de contatos Ah gente A gente tava de conversinha Era com o Hector Né Verdade Mas tem aqui a Kaori Eu acho Ela super a vibe Da Nina Depois a gente pode fazer Uma apresentação Ela não fez a menina Que eu mandei ela fazer Então você faz com a Kaori Eu tava aí Toma banho Fala com a Kaori primeiro Ah ela já falou Hum Vamos fazer uma Uma conversinha né De conhecer mesmo Pra você tomar banho não Fia Você não tá tão fedida assim não Calma Que isso Tem várias comidas aqui no chão Pega aqui esse cachorro quente De graça Pessoal jogando tudo comida no chão Senta aí com o pessoal Tá difícil de fazer amizade com a menina E ela fica saindo toda hora Não botei apresentação rancheira Rancheira não Tomarane Vai que isso conta Pra ela se sentir né Na comunidade Lily Tucker Pritchett Ha Filha do Cam e do Mitch Ela Pela primeira Pela segunda vez nesse jogo Eu tô recebendo a notificação Pra ir pro dia das carreiras Desde que lançou esse pacote Eu só fui uma vez Só fui convidada pra ir uma vez Convidada né Tipo Só teve esse evento Num dia de aula uma vez E tá tendo agora de novo Bora lá então Chegamos Deixa eu dar uma olhada Porque eu nem lembro mais O que que tem que fazer aqui Perguntar detalhes sobre carreiras De profissionais visitantes Temos quem por aqui Você é o que Não Você é uma carreira Né Parece ser uma carreira De atleta Que pode ser uma coisa Que a Nina siga né Assistir a apresentação aqui Falei né Tipo Ela me passa essa vibe assim De atleta Tipo A roupa dela A roupa dela tem Tem essa vibe Então Eu acho que pode ser uma carreira Que a gente invista no futuro Perguntar detalhes sobre carreira Só tem ela Cadê aqui Que era pra ser alguém Detetive Ou Ou um ladrão Ou um ladrão no caso Ah não Tá aqui ó Você é quem Que carreira que é você Profissional visitante Não sei o que que ele é Ele definitivamente não é pintor E ele é de comida né Ele é cozinheiro no caso E aí moça Me conta mais Fala mais pra mim Como é que é Como é que é o dia a dia Teu na tua carreira Eu não sei Eu acho Na minha cabeça Ela deve ser atleta né Pela roupa dela Mas também não sei Ela precisa perguntar a todos No caso O detalhe Perguntar detalhes sobre carreira E depois perguntar Esse daqui Detalhes sobre carreira também Daí falta só Perguntar pra ele agora Pra gente poder completar o dia Ótimo Discutir sobre futuro Com docente Essa moça aqui Ela é professora Discutir sobre futuro Tem alguma dica De como eu posso Seguir meu futuro Sendo que meu pai Não faz nada E eu tenho que fazer tudo Em casa E estudar E fazer tudo também Tem alguma dica Tem um negócio Aqui de fotografia Que legal Eu botei pra ela esperar Pelo fotógrafo Será que alguém realmente Vem e tira uma foto dela Acho que não Acho que ninguém Vai vir não Cadê a menina Que eu tava Querendo ser a amiga Kaori Ah tá aqui ó Na minha cara Porque ela tá com um look Diferente Eu não vi Mas eu vou controlar ela Pra ela poder tirar uma foto Da Nina Nossa a Nina Tá saindo cheiro verde Deixa eu só aumentar Um pouquinho aqui Com o cheat Só pra esse cheiro verde Parar de sair Pra ela Ai vai acabar Não Vai acabar O tempo Já são quase 3 horas Vai demolir todo o ódio E a gente vai ser expulsa Correndo Ô minha filha Eu achei que ela ia posar Ela vai ficar com essa cara estranha Que não consigo posar Mudar a pose Que ela tá Que eu botei ela só pra tirar foto Não botei ela pra tirar foto Da Nina Mas tudo bem Pode ser Essa bem bonita aqui mesmo Você tá linda Ela não tira Não tá tirando minha foto Deixa eu botar Ver se eu consigo dar a foto Como presente Pra ela Tá Eu tentei de novo Tirar a foto Da Catarina Agora pra ela fazer alguma pose Mais interessante Mas ela não tá tirando Não sei Daí eu vou dar a foto Como presente Aqui pra Pra Catarina Ver se dá certo Que eu não consigo Tipo Pegar do inventário dela E arrastar Pra Catarina Tá vendo Daí pronto Chega Deixa eu tirar Aqui você da minha família Que eu quero ir embora Que já são quase 4 horas Pra minha Surpresa A gente não foi expulsa Do lugar aqui Porque geralmente Tipo O jogo te expulsa E volta A ser um lote genérico Não um lote de dia das carreiras Mas enfim Não fui expulsa Agora a gente saiu Porque eu botei ela pra sair Pra ir pra casa Bom Chegamos em casa Essa chuva Tá acabando comigo Porque eu queria fazer Aqui meu negócio Né Concretizar a minha venda Realmente começar a venda Mas tá chovendo pra caramba Que saco Vamos pelo menos Começar aqui a fazer o arroz Deixa eu esvaziar Eu não sei o que tem aqui dentro Novo traço De personalidade De paranoico Pode adicionar sim Pra gente Porque eu acho que tem tudo a ver Mas aqui tem Ai que susto Puxou Eu te esqueço Que quando ganha um traço novo Puxa Eu achei que ele tava morrendo Tinha um arroz do vapor aqui Que ele fez E tava estragado Eu tenho que lembrar De quando fazer Meu Deus Eu tenho que lembrar De quando fazer Tirar de dentro Gente O que que foi isso? Enfim Tirar de dentro da panela Né Porque senão estraga Ô gente Obrigada Sei que você tava fazendo pra mim Muito obrigada Mas eu queria fazer Né Enfim Bom Nina Aproveita que ele tá fazendo Pra você Tá fazendo uma boa Pra você Vem no banheiro Depois você toma Uma ducha Ele tá evoluindo Gente Eu tô gostando de ver Que ele tá evoluindo Já tá pegando Pra fazer comida sozinho Ô meu Deus Já tem negócio quebrado aqui Vamos ter que reparar rapidinho Gente 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 Tá fazendo um monte Tá fazendo um monte de coisa Tá só gastando dinheiro Tá Botou pra fazer Aqui o que? Um arroz Botou pra fazer Um arroz no vapor Qualidade ruim Ainda Ainda tá fazendo Mais coisa Meu filho Para Batata com molho Picante Vou botar isso na geladeira Ao invés dela Ajeitar lá o vaso Vem aqui Liberar isso daqui Antes que eu me esqueça E isso estrague aí dentro E ele mesmo que vai consertar Ele que vai consertar Ele era quem fazia Toda a manutenção Deixo o lugar Ele que vai consertar Pra gente Quero pegar todas as porções Nossa Negócio podre De sujo Eu vou vender Do mesmo jeito Eu vou Ai não Acabou essa chuva Gente Mas é difícil Tá Não creio Meu Deus que ódio Ah não Não acredito Ah gente Tá de sacanagem Com a minha cara né Não é possível Um negócio desse não Não é possível Ai mano Que saco Vou botar meu arroz aqui Eu vou iniciar Esta venda E é isso E eu vou fazer Na chuva mesmo Eu espero que realmente Venha alguém Finalmente Alguém violou a regra Deixa eu ler Violação de regra De ser inquilino 4 Takasoi Violou a regra De proibição De eventos sociais Há tantos sim Zangados por aí Que as pessoas Da vizinhança Estão reclamando De desordem Envie a multa Remotamente Usando a caixa de correio Ou Pera aí Que fechou Ou processe A multa diretamente Para dar um fim A esta palhaçada Eu vou botar ele Para fazer Só porque Eu não consigo Fazer aqui Usando a caixa Não consigo fazer Usando a caixa de correio Deixa eu ver Quem que é então Calma aí É a tia É a tia Quando é para ela Aparecer aqui Para eu cobrar a multa Ela não aparece E como é ele Que não gosta da tia E ela está por aqui sim Como é ele Que não gosta da tia Ele mesmo Vai vir aqui E vai cobrar a multa Para ela Processar Multa De eventos sociais Eu acho que é 600 Eu abri ali E vi Acho que é 600 É 600 mesmo É Não Não é mais cara Mas cara é mil Ô gente Ninguém Ninguém aparece Coitada da bichinha Já está aqui Tudo mal né Está tudo mal Com a diversão Super baixa Na chuva Ninguém vem Para você Oferecer seu arroz Não fazer a abordagem De venda Ai você 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 Convencer a comprar Arroz Você também Dominique Convencer a comprar Um arroz Ô gente Esse daqui Não está bom Mas ajuda aqui A fazer a boa Para a gente poder voltar Com os pratos Melhorezinhos Com uma qualidade Um pouco mais elevada Do que esse Se você ajudar A gente volta Você também Moço Faz uma abordagem De venda Então Já que o outro Não está dando certo Eu não aumentei preço Está 0% Não Se eu botar agora Já conta Moça Você tem certeza Que você não quer Olha só Sério mesmo Está tão gostoso Olha só Essa carinha É sério Que ninguém vai querer Olha isso daqui Não dá vontade De vocês comerem isso Dá Dá sim Gente eu botei ele Para vir falar com ela E ela Fugiu a tia Tu acredita que ela Fugiu Cadê Cadê minha casa Eu fico perdida Aqui Aqui achei Bom vamos voltar Para cá Vem correndo Vem para cá Nossa está dando Mal ao temporal E a bichinha aqui fora Coitada Tentando fazer dinheiro Ninguém comprando Eu vou conseguir Eu vou conseguir Cobrar esta mulher Bom gente Eu vou finalizar o episódio Por aqui Porque está começando A ficar caos Quando começa a ficar caos A gente para Dá a respirada E continua no próximo Está caos Está caos Mas enfim Eu espero que vocês estejam gostando Qualquer dica É só deixar aqui embaixo Ver se me ajuda Com esses aluguéis Como eu estava falando Que eu não consigo Cobrar os aluguéis A ninguém Que está pagando atrasado Mas enfim É isso Um beijo E a gente se vê Num próximo vídeo